Música Ó, tô vendo um cara Matei Olha o Midian, você matou o Midian Olha lá, correndo lá Matei um Pegou o táxi, pegou o táxi Não é possível que eu não tô vendo isso Coletei Ó, peladinho, peladinho correndo Matei um Tem outro lá na frente Toma, toma a tiro Matei Não, eu te dei uma coronhada Você passou na minha frente Nossa, é o Esperanto, viado Ó o carinha pelado lá Ó, pelado lá, correndo Ó, lá, lá, lá Matei Matou o Leozinho Tenho seis balas Cheio e tec Aham Tem Tec também Não, mas com a base, a munição vai na base É, eu pego ela e busco Olha lá o outro cara lá, ó Matei Toma, banho na soda Quatro balas eu tenho Acho que tô com doze kills Ah, vai, toma, vai na soda, moço Então, né Achei que eu tava com a mira aberta, velho Acabam minhas balas, e agora, Draco? Vai na base, pegar mais Eu vou ficar escondido aqui da cover MC É Eu tenho sessenta balas de PKP, dá pra brincar ainda Dá pra lá dentro, dá pra lá dentro, tá lá Ele tá de M6 Jogando no 3? Aham Vai tomar, GK Vai, não, ele vai passar aqui na matéria, ó Bem aqui Nossa, tá bagunceira de tiro aqui, moço Vou morrer Olha lá, olha lá É aqui embaixo da ponte Matei, pega o loot dele lá pra você Você tá no evento, GK? Até que acho um spawn estranho, né, velho Vamos aqui, ó Vai reparar lá Eu acho que eu tenho aqui com a ponte de no loot do carro Pai, coi Então, porta aqui É, enquanto eu conserto ele aqui, eu vou comer uma bolacha também aqui, velho Tô maior fome Ó, tô vendo um cara Tô vendo Bati Tá encerrando E se eles fizerem kamikaze Olha lá o carinha lá no evento, ó Matei Usando cheat é fácil Cheat é a cabeça da rola, moço Oh, alguém podia descer pra pegar ele Olha lá mais um lá, ó Não aprendi a voar Ladrão de kill O Storm pega você aí, mano Tiro Eu tô mantido Nossa senhora, os caras grudados, os caras grudados Vambora, Storm, vambora Pô, tem um carro debaixo desse carro Boa, 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 os caras grudados Debaixo dessa plataforma Tá voltando, tá voltando, tá voltando Eu já tô armado, meu filho Matei o Gunner, matei o Gunner Valeu, Storms Pô, agora ele sabe que nós tá aqui, viu Eles deu o tiro em mim Mas eu matei o Gunner Cadê? Alguém tem bala de shaytech aí? Eu Não Você trouxe as minhas não, tá vendo? Olha lá o cara lá embaixo, lá, o cara lá embaixo, lá Matei Olha lá o outro lá, olha lá Dois, 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 dois Olha cá, tá roubando muito aquilo, tá Ah não, pelo amor de Deus, aí Matei mais um Tô usando errar, cara Landbike Tô na vida Eu não vejo essas pragas Ali, vai pra lá embaixo, lá Porra, isso é muito ruim, viado Vai tomar no cu O cara de Camaro subiu no estacionamento Tô com um cara Matei mais um Olha lá o outro lá, ó Rapaz, o bicho tá com 21 aqui, ô moço Tirar um tirinho nele aí Que você tira rapidinho Pra dar a bunda Toma aí Toma aí Onde que é? Não sei O cara que eu tava atirando Você viu? Cuidado que ele te vê Em cima do telhado do evento Olha lá, ó Em cima do telhado do evento Em cima do carro lá, ó Olha lá, tá vendo ele lá? Sim Cuidado que ele te vê de volta Matou? Abre seu buraco aqui, GK Ó Ih, sai fora Vai roubar loot meu Abri, ia pegar uma cacada Eu tô sem perna Fudeu Chocou Oi, que gramado Pessoal mexendo Muito obrigado Tô vendo o outro Na gota Matei Ia te matar, tá? De hit kill Boa Matei Bora Bora